Abriu, bateu E aí galera, beleza? Urso Pardo Guerra na área, trazer para vocês Race 7 galera. E hoje eu estou aqui em Curitiba, mano. E vou fazer essa corridinha de Curitiba aqui, porque eu estou com o meu carrão. Olha aí. Eita doido. Não, para. Isso aí não vale não. Deu uma bugada aqui galera, que eu apertei T. Você apertando isso, o carro não sai que nem um doidão para frente aí. Vão ter que eu recuperar, né? Beleza. Já mostro o meu carro para vocês. Só recuperar aqui as posições aqui. Bom galera, a troca aqui é manual mesmo. Tem que trocar aqui, ó. E é bem difícil mesmo, porque tem que prestar atenção na corrida. Ah, bati. Tem que prestar atenção na corrida e na troca de margem. Daí fedeu com tudo. É, eu não estou com o G27, porque... Ô, com o G27. Eu estou com o G27. Eu não estou com o câmbio, porque aqui não dá para trocar o H-Shifter. E eu estou engasgando aqui, que nem um louco. E se desse para colocar o H-Shifter, eu vou colocar... Aí, estou engasgando. Mas não deu para colocar. Eu tentei achar umas par de vezes, mas não deu. Mas vamos embora com essa corrida muito louca aqui, ó. Passei já uns dois aí. Passar mais um pouquinho. Que foda a corrida, galera. Tem gente que diz ainda que eu não sei dirigir. Ó. Trezentos por ano nessa raiva reta aqui, ó. 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 Tá começando em 24º. Ó. Ó. Eu sou muito bom, galera. Não bate em mim, seu cores, ó. Ah, não rodo, não. Ah, rodou. Claro. Liga. É. Estamos em 23º ainda, de novo. Mas vamos embora. Mas vamos recuperar esse negócio ainda. É. Troca de marcha que não vai. Vamos embora. Vamos recuperar esse negócio ainda. Ah, bati. Bora. Ai. É um jogo bem legal aí da Steam, galera. Só que... Ah, bati. Foi mal. Sem querer. Só que ele é um jogo pago aí, né? Não é free play. Pena. Eu comprei ele faz um tempo já. Eu tenho umas DLCs dele. E... Eu vou ver se eu trago aí pro canal. Se vocês gostarem aí, eu vou trazer pro canal mais. De Race 7. E... Outros jogos aí de simulador. Porque esse é o vídeo de simulador do canal. E... Vai ter bastante jogo aí. Que... Eu nunca joguei. No computador aqui. Nem com o G27. Provavelmente todos os jogos desse mês vai ser com o G27. E... E... Vai ser pro simulador aí, como... Já disse o nome do mês. Reito de simuladores. É... Esqueci de contar. É só três... É só três... Só duas voltas. Porque eu achei que ia ficar muito comprido. Não... Não tava vontade de fazer aí. Mas vamos fazer mais um aqui. Tá bom. Continua com o Results. Continua. Fazer mais um aqui, ó. É... Ok. Vamos... Vou voltar aqui. E... Eu vou lá escolher os negócios. Vamos lá. No Race 7 aqui, ó. Eu vou no de Curitiba. E aqui tem os carros, galera. Esse S4R aqui. É... Não é S4R. Eu acho que é. É um carro bem doidão mesmo. Aqui, ó. Bem... É tudo louco aí. Tem uns par de carros desses. Olha o que eu curto esses carros. Eu prefiro esses dois aqui, ó. O... WTCC. E... O Mini. O Mini também é legal. Mas só que ele é um pouquinho lento. Esse aqui e esse aqui são fórmulas. Fórmula 1. E... Esse aqui é um carrinho... Ah, antigo. Esse carrinho antigo. Muito louco lá. E... Eu não tenho correndo com esse. O Penal, o Mini. O Penal ali é o Helmet Flashman. Flashman. O Helmet Fierberg. Vai ser bem. Vou colocar cinco voltas. Quatro. Na questão, terei que fazer a... A volta de qualificação para os negócios aí. Para começar em último. Eu sou que tá louco. Começo no último mês. Eu sou... Eu sou foda, né? Vamos aí. Esperar carregar aí. Saberam as caças assim, né? Galera, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando aí dessa invenção minha aí. Desse mês de simuladores. Quero saber se vocês estão começando a gostar aí. Porque foi... Vai... Tá saindo a primeira semana aí. Vamos pular isso aqui. Tá saindo a primeira semana. E... Eu tô gostando porque eu sempre gostei desse milagre. É... Galera, é... Eu tenho salvos do pessoal aí. Salvos não, né? Do pessoal que começou a se inscrever no canal aí. E... Eu vou falar uns nomes aqui, beleza? Eu tenho a corinha aqui, ó. Dá pra ver aqui. Esses nomes estão aí na descrição. Beleza? Então vamos lá, galera. É... Um abraço aí pro QRA pequeno, mano. Se inscrever no canal aí. Esses aí são todos que se inscrever no canal. Esses duas semanas aí, beleza? Então tá. É o QRA pequeno. O Diogo Gamer BR412. O Marcos Júnior Júnior. O... Cleverson Gustavo. O Playzgui. O... Não sei se é Lepp Schauder. Não sei se é isso aí. Mas... Aí. É... Felipe Greco. 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 É... Ian Brass. Nargis Sen. Wesley Salles. É... Garre... Garreveite. Biasi Gamber. Ele fez o rebote lá pra mim. O... Quares e Filmes. O João Vitor. Matheus Messer de Model. O... Timóteo Fernandes. Matheus Felipe. Tailene Mirelle. Tailene Mirelle. O Cry. O Copperpick. O... Infected Roger. O... TGR. Teno. O Thiago Alves. Mortal Gamer. E... Igor Santana. Clarison. É... Francisco Milori. Henrique Basso. E... Fernando Sonic Gameplay. Alguns já estavam inscritos no canal. Não, eu peguei lá. Escreve. Peguei lá no meio e meio. Lá. Do... Meio de um Spargo Gamer lá. E... Um pouco aqui já tava... Já tinha escrito ser... Um pouco pra baixo aqui. Já tinha escrito. Não, eu peguei lá de novo. Tá? Pra dar uma olhada lá. Tá, beleza. É isso aí, o Alex se inscreveu no canal. Os únicos aqui que eu acho que não eram. Era o Henrique Basso e o Fernando Sonic Gameplay. Acho que eram os únicos que não estavam inscritos aí no canal. É... Tava vendo lá no... Ah, não. O Mortal Games. O Igor Santana. O Franco Milori. Tudo. A maioria tava... Já tava inscritos. É que eu tinha... Tô doido aqui. Mas... Mas... Vou começar com o vídeo aqui. Que eu tô cheio de falar. É... Como eu tava vendo lá, galera. Esse mês tivemos aí 50 inscritos. O canal. E... Pôs. Agradeço vocês aí, galera. Que tão se inscrevendo. E... Todos vocês que tão chegando aí. Sejam bem-vindos. É... Mostra pros seus amigos esses vídeos. Que vai me ajudar muito mesmo no canal aí. E... Tudo que vocês fazem. Como uma... Uma lei lá. Acho que é de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Vocês fazem. Eu mostro aí. E tal. Pra vocês. Mesmo que eu tô agradecendo aí, ó. Essas... Essas pessoas que eu falo aqui. Algumas são recém-chegadas. Por isso que eu... Tô desejando bem-vindos. E outros são que compartilham. Que sempre estão aí nas atividades do canal. Beleza? É... Vamos andar nessa partida aqui. Não. Você não esquece. Não acho que é começo aqui. Parte ali. Aqui eu acho. Não. Não acho que é. Eu esqueci. Joy 1. Eu acho que é Joy 1, galera. Aí. Tá. Vamos lá então. Essa corrida é muito longa. Vamos embora. Agora começou a corrida, galera. Vamos embora aqui, ó. Vocês podem ver no G27 que mostra as loizinhas aqui, ó. Muito louco, ó. Quando tem que trocar de marcha, ele pisca. Ah! Passei. Ó. Não fica na minha frente que eu bato, hein. Deixa o carro na frente pra você ver só. Ó. Ih, vamos lá pra primeiro. Ah, moleque. Vamos embora. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Weber Weber. Ah, esqueci. Tá por... Droga. Voltei segundinho. Ah, moleque. Esses caras correm demais, velho. Ah, sai da minha frente, filho de... Tua mãe. Foda, vamos embora. Primeirão, hein, ó. Descendo a liderança. Ah, vamos embora. Hihi. É, lembrando, galera, deixa aí nos comentários. Jogos que vocês querem que eu traguem nesta semana de simulador. E talvez domingo vai sair algum jogo diferente aí. Jogo de tiro, sei lá. Segundo... Ai, esqueci de trocar de marcha. Vai ser domingo ou segunda-feira. É... Segunda-feira de manhã aí, né. E vai ser aqueles bem filetes, hein. Bem ditadinho, bem louquinho. Dependendo do jogo aí. Vamos ver aí que jogo vai ser. Vai ter que ser o jogo que a galera tem, né. E aí, do Skype aí. Tipo, Nestoque, Zulu. É... As parceiras do canal aí, beleza? É... Eu vou trazer o Farm 15 também pro canal. É, que eu vou achar... Eu acho muito louco o Farm Simulator. Sempre joguei. Sempre gostei. E... Não sei porque eu não vou trazer o 15. Lógico que eu vou trazer. Se... O 13 eu já achava muito da hora. Mais de um 15. Aqui tá muito louco. Beleza? Ah... O que eu fui fazer isso? Tá vendo? Não converse no... No volante. Será que a gente consegue ainda? Ah, moleque. Vamos andar. A gente passa esses doidinhos. Vamos embora. Na loucura do momento. Porque o que importa é o que interessa. Vamos lá. Vou passar. Vou passar. Ai... Vamos lá. Vamos lá. O gigante acordou. Vamos embora. Sai de mim, tá? Ah... Sai de mim, tá? Tô do pé de cama. Olha o carrinho. Passei, passei, passei. A crema de asa. Ai, caramba. Sai da frente. Seu porqueira. Olha o carrinho. Vamos, filho. Seu carrinho. Câmera. Já vai. Nada. Tem que ganhar as corridas. Vamos embora. Ih, moleque. Minimita aí. Vamos embora. Você não pega, não. Ah, cansei de fazer regraça. Vamos embora. Agora correto. Tava em nono aí. Nono, mano. De vinte e quatro corredores. Vamos lá, última volta, hein? Vamos lá, doido. Vamos lá, doido. Vamos lá, doido. Vamos lá, doido. Deixe na mão, não, carrinho. Vamos embora. Vamos ver o que tá. Passar mais uns doido aqui que a gente chega lá. Ah, sai doido, doido. Vamos lá. Vamos lá, tá tudo juntinho aqui, ó. Só passar. Abriu, passou. Vai limita, hein? Abriu, bateu. Abriu, bateu. Abriu, bateu. Abriu, bateu. Bateu, bateu. Abriu, bateu, bateu, bateu. Ah, vai, sétimo, sétimo Será que vai mais duas posições aqui? Mais uma, mais uma, mais uma Vai mais uma, vai mais uma Vai mais uma, vai mais uma Isso Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Olha só uma corridinha muito louca aqui Chegamos em sexto aí Mas é isso aí, galera Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Deixe aquele like aí no canal No vídeo, inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos Que vai ajudar a divulgar aí E tudo mais no canal, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo Muito obrigado aí por ajudar o canal Beleza? Então, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!